A capital agora para Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano. Matheus chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Matheus, Mato Grosso do Sul está recebendo mais doses da vacina contra a gripe. A gente tem falado bastante aqui a respeito dos casos de doenças respiratórias. Tem aumentado aí na capital, aqui em Três Lagoas também. E por conta disso, o Estado está recebendo mais doses do imunizante. Bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. A Secretaria Estadual de Saúde informou que 92 mil novas doses já chegaram ao Mato Grosso do Sul e devem ser distribuídas para os municípios de acordo com a demanda de vacinação em cada um deles. A vacinação contra a influência segue até o dia 31 de maio aqui no Estado. E é bom lembrar que o público-alvo foi ampliado. Agora todas as pessoas com mais de seis meses de idade podem se imunizar. Essa mudança ocorreu, como você disse, devido ao crescimento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave, principalmente aqui na capital, onde a Prefeitura declarou situação de emergência devido ao alto número de casos e à superlotação das unidades de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o aumento de casos pode estar relacionado à mudança climática. Nessa passagem do verão para o outono, o tempo muda muito. E também há outros fatores, como o período de festas no início do ano, onde há muitas aglomerações. Muito importante, então, que todo mundo vá às unidades de saúde para se vacinar. Vale ressaltar que essa vacina contra a influência é trivalente, ou seja, ela apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, H1N1, H3N2 e também influência B. As crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez devem tomar duas doses com um intervalo de 30 dias. E é importante ressaltar que as crianças, elas acabam sendo as mais afetadas. Aqui na capital, nós temos 1.175 casos de síndrome respiratória aguda grave este ano, sendo 603 de crianças de até 9 anos. É mais da metade dos casos, elas acabam sendo, então, as que mais sofrem. E é muito importante que elas se imunizem e também os pais responsáveis, todo mundo se imunizando, para que a gente possa diminuir esse número de casos, né?